Nós somos um produtor e um dark MC Vice-ministro, presidente dos esgotos da MPT Slave e matador, os ratos que perseguem gatos Fartos desses que se acham o fim Que essa voz antes de vir o esgoto do reto mordo Ainda queres o trono desta cultura que não tem dono Diz-me, como é possível um corno ser o haja Enquanto punhos e marteles forem trufos Não serás capaz, abranda rapaz Putos, não somos pantos Martelos dobram pregos no teu ânus Não somos insanos MCs da linha dura, aqui a ligadura Fez com cash, faltas com faturas no corpo E engaturas Viste um hoji like me A malta tá na street, não pode usar o MC Aqui só saem hits, oh as you can't see Avisa a tua clipe, toca essa sou o fim Mãe que assim Não para, não para, não para Nós somos gatos dos coutos, louvada Mãe que assim Não para, não para, não para Não somos ratos dos coutos, louvada Mãe que assim Mas tu não ousas enfrentar os dois Se tens um pinto e um cérebro Mas o teu sangue nem consegue bombear os dois Abranda um coche, faça um brosque Depois foja, avisa Pitch lá em casa, quem foi dobro Venham os dois a casa Não faça noise, fecha a boca Meia volta, vai Volta com os teus maduros Mais velhos que o teu pai Volta com o chukukai WTF, copos de capoeira Nós temos punhos para essa brincadeira Poesia na veia, boom-bap no sangue Arte no espírito, dois líricos Em precisos como nunca vistos antes Vocês principiantes, num instante Querem o distante, julgam-se reis sem coroa Se acham príncipe antes Assunto deltudes para putres É um veneno, dog Isto é para quem pode Aqui no esgoto, com quem ladra a morte Rezem ao pai e vosso Digam adeus a sorte Estamos no esgoto A força espera como a luz da morte Visto, mordi like me Malgata na street Um puto sai o MC Aqui só saem hits Oh, as you can't see Avisa tua clique, dog Que esse é só o fim Mãe niggas tem doutor Não para, não para, não para Nós somos ratos do esgoto, meu pirata Mãe niggas tem doutor Não para, não para, não para Nós somos ratos do esgoto, meu pirata Mãe niggas tem doutor Nas vésperas do sono, a inspiração é o estrum Que separa o espírito da alma Como a faca de dois gumes Ideias no lume Headphones nos tímpanos, aumenta o volume Com planta na head, meus óculos fazem zoom 9902, acesso para o refúgio Onde arquitetamos o preságio Para o fonte e o dilúvio Calmos e frios, cruel como os rios Não tente conhecer o lado sombrio Sente rádios arrepios Seus cães fatios Catelas do cio, com cérebros vazios O fim dos fortes tempos já anuncio Fosse o castelo de arreia Onde levou o fim da vossa proclamação Alguém vos denunciou Conhece a cultura, sem censura e sem holofotes Se desfaz da figura que atua Esse rap sem norte Se é verdadeiro contigo para nunca ser comprado Identidade em tudo o que fazes para ser lembrado Eternamente no som, como Jackson e Pop Marley Se fez com queira, eu tô na paz Agora te fiz, tu molde like me Maldita na street, tu produz aí o MC Ninguém só sai em hit, your hands you can't see Avisa tua clique, dog, esse é seu fim Não para, não para, não para Nós somos ratos do escoto Maldita na arengacenta Não para, não para, não para Nós somos ratos do escoto Maldita na arengacenta Um produtor e um dark MC Vice-ministro, presidente dos esgotos Da MPT, slave matador Os ratos que perseguem gatos Fartos desses que se acham VIP Bombo music for life Maldita na arengacenta Marika, você é do? Marika, você é do? Marika, você é do? Marika, você é do?